Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje eu vou estar trazendo um vídeo para vocês aí de um lançamento aí, aliás um grande lançamento aí para o nosso pinguim aí, vou estar falando dessa vez do Horizon Chase Turbo que é um grande game aí que foi desenvolvido aí pelo pessoal da Kiris, que são os mesmos desenvolvedores do jogo Ballistic Overkill, links na descrição para vocês e para ambos os jogos tá, para quem não conhece pode estar se informando e fica aqui primeiramente meu muito obrigado aí para o pessoal da Kiris e por ter disponibilizado uma Ki aqui para mim, está trazendo aqui para vocês o game aqui e está falando um pouquinho aqui sobre esse grande lançamento tá, eu vou estar iniciando aqui e a gente vai trocando uma ideia aqui no decorrer desse jogo aqui. Bom pessoal, então o game, ele é um game brasileiro tá, ele é um game 100% brasileiro, desenvolvido pelo pessoal da Kiris aí tá, ele foi lançado inicialmente para consoles e para desktops e nós fomos presenteados aí com essa versão para Linux aí, certo? O game já possui uma versão que foi lançada para mobile tá, em 2015 e devido ao grande sucesso aí segundo os desenvolvedores aí do game e a cobrança, eles resolveram estar lançando essa versão aqui desse grande jogo, nos presenteando aí com esse grande game aí tá. Vamos falar sobre o jogo aqui galera ó, temos aqui a opção de estar jogando com uma pessoa né, e também vários jogadores aqui no caso aqui de multiplayer local tá, dá para jogar até com 4 players dividindo a tela, fazendo um split aí. Lembrando, falando um pouquinho sobre sobre essa versão aí de multiplayer local, eu estava vendo um vídeo sobre do pessoal daqui, eles estavam comentando sobre 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 essa versão aí não ter uma versão multiplayer, eles estavam falando no vídeo que a ideia era trazer aquele conceito antigo dos, inclusive a inspiração do jogo aqui, vocês podem ver inevitável comparar aos jogos aqui dos anos 80, 90 né, como para quem jogou aí como é tiozão que nem eu dos games aí, já jogaram OutRun, Lotus Tubo Challenge e também não podemos deixar de comparar com Top Gear e também o Cruising USA também, também teve o Cruising World na sequência e lançado para Nintendo 64 tá, então os caras no vídeo estavam falando que a ideia era tá trazendo um conceito de jogo aqui para tá dividindo o mesmo espaço com a galera tá, trazer os amigos em casa e tá comendo, tomando, comendo uma pizza, tomando uma cerveja e trocando ideia, tá trazendo aquela galera assim, novamente para o mesmo ambiente né, não online como é tudo hoje em dia tá, e o jogo ele é um jogo bem básico aqui, o conceito dele é bem estilo anos 80 e 90 mesmo, vocês vão precisar basicamente aqui de três botões tá, que vai ser acelerador, freio e turbo, no caso o Nitro né, para a gente estar jogando. Bom galera, então aqui estão as opções tá, do jogo aqui, aqui vocês podem ver, não tem muito o que de mexer basicamente idioma, aqui ó, as unidades de medida ali no caso quilômetros né, aí vai tá o jogador tá, eu não sei porquê tá, é, sobre os controles, algumas pessoas estão tendo problema, inclusive eles até reportaram para o pessoal da Akiris, no caso do Ericsson, do Livrosoft, tem o Henrique também do Canal Sistemático, se eu não me engano o Renato também do FastOS tá tendo problema com o controle aí, eu não tive esse problema, tô usando aqui o Fedora tá, é, olha aqui, vocês podem vir aqui tá, igual no dispositivo aqui, é só dar um clique, ó lá, ele já vai gerar um controle gênero de Xbox, eu utilizo aqui um controle de Xbox com fio, então eu não tive esse problema aqui tá, ah, então aqui tem um som e também os gráficos aqui tá, isso aqui pode deixar tudo no talo. Falando sobre gráficos galera, é, a galera que tiver um computador mais básico tá, pode comprar o jogo sem medo, eu ter fiz o teste aqui, eu tenho um notebook aqui bem basicão mesmo, que é um Core 3, é, de 2.1 GB, ele apesar de ele ter 8 GB de RAM, ele tem uma placa Intel, e cês sabem placa Intel como é que é né, placa integrada Intel, é um cocô, não foi feito para jogar, rodou lindamente, perfeitamente, podem comprar sem medo, certinho? Bom galera, então vamos chegar de falar abobrinha aqui, vamos jogar aqui, que é o que todo mundo tá querendo ver, olha, eu cheguei a jogar as duas primeiras pistas aqui, tá, então vou jogar a próxima aqui, ou mais uma, talvez duas aqui, pra gente ver como é que vai funcionar aqui, vamos lá, ah, eu ganhei um carro novo aqui na última pista que eu, que eu corri, que eu ganhei esse Nirvana aqui, muito louco, vamos pegar ele pra ver como é que funciona aqui, ó galera, antes que comece aqui, vale a pena acertar aqui pra vocês aqui, antes que vocês aqui, é lógico que todo mundo vai comparar, né, ih, meu carro já tá quicando aqui, as músicas com Top Gear, tá, o mesmo, parece que o mesmo produtor de Top Gear, a pessoa responsável pela tradicional aqui, o Barry Leite, é responsável por Top Gear também, e o, também o jogo San Francisco Rush, de Nintendo 64, e caralho, e também de, ah, só pra Arcade também, ter versões pra fliper, né, deixa eu concentrar no jogo aqui, eu tô na posição muito ruim aqui, pra jogar, vou tocar a mão perto do monitor aqui, tá, facilitar um pouquinho, acho que vai ficar menos pior eita porra, essa pista aqui é difícil, né, começa a usar o freio também, fica usando seu acelerador, não vai dar rock não, né as pistas que tem muita curva, assim, elas já ficam bem mais difíceis pra jogar, né posso não usar o freio, só aquela coisa, né, correndo só pra analisar a ponta, cadê a primeira? olha, 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 eu quero você, beleza, passa aí, velho, e caralho, tô em terceiro ainda, nossa, que chegando, acabou meu produto, nossa, isso é só, ah, por pouco, vai dar, acho que vai dar, tá bonito tudo que eu tava vendo, tem bônus também, caso vocês peguem todas aquelas moedas no decorrer da pista, então, super troféu aí que a gente consegue é... olha aí, ó, fiquei pra trás do Dio aí, tá vendo aí, ó, os caras tão tudo viciado, ó, o Polenga passou a noite jogando esse aqui ó, peguei todas as moedas, não, ela conseguiu super troféu, quando a gente consegue todas aquelas moedas azuis ali, a gente consegue tem aquele troféuzinho ali, eu vou jogar mais uma pista aqui pra, pra vocês terem uma ideia aqui, ó, já saiu aqui uma outra aqui, hein, noite dos anos, vamos nela aqui é o carro, né, deixa eu pegar esse aqui, que eu acho esse carro muito louco nossa, que pista colorida, caralho, que louco, e o legal é que ele é, lembra, é o estilo Top Gear mesmo, que dá aquela impressão de que o carro tá correndo pra caralho, mano eu não sei se é só as ruas da pista aí, que passam muito barulho pra frente parece um freio aqui, bate mesmo, né ó, que fica de beleza, né fora, velho, sai fora, cara ó, de novo chifrudo ah, não, velho essas curvas, não pode fazê-las muito abertas, não, se fizer, é caixa mesmo já tem 2 litros tá vendo, os caras parece que a inteligência artificial do jogo sacaneia a gente pra deixar fazer a ultrapassagem dentro da curva e automaticamente você vai bater, né, não tem jeito opa, aí tem que frear, tem que frear caixa ó lá, tá vendo, pode ver que os carrinhos eles ficam tudo pra trás peguei terceiro bom, ficou bacana, hein olha, então eu vou ficando por aqui, galera vou tá finalizando meu vídeo aqui eu vou tá trazendo aí pra vocês verem como é que o jogo é fantástico tá, o jogo é muito bom é, agradecer aí primeiramente o pessoal da Kiris por tá disponibilizando aqui pro canal e também parabenizar os caras porque o negócio ficou fantástico o jogo é muito gostoso, é muito bom, aquela pegada viciante mesmo e vou ver se um dia desses eu consigo tá fazendo aí trazendo um gameplay com o meu filho aqui o dia que ele estiver em casa aqui pra gente poder tá brincando e se divertindo um pouquinho aqui, beleza? então eu vou ficando por aqui, galera um grande abraço pra vocês aí fiquem com Deus e até a próxima tchau, tchau tchau